Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Vamos estar abrindo a Palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 11. Mateus capítulo 6, versículo 11. Você também que nos acompanha em casa, abre a Palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 11, que diz o seguinte, O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse é um trecho que a gente conhece bem. Ele está dentro da oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso. E dentre tantas coisas que ele coloca na oração como modelo para nós, visando sempre o reino de Deus, que essa era a mensagem principal do Senhor Jesus, falar sobre o reino de Deus, sobre aquilo que Deus preparou para a humanidade, para resolver o problema que havia acontecido lá atrás, com o pecado de Adão e Eva. Então o reino de Deus está aqui agora, mais uma vez, sendo colocado em foco. E é interessante que nesse reino de Deus, que Cristo estava inaugurando em definitivo na Terra, a gente percebe aqui as ênfases que ele estava dando. Ele coloca nessa oração modelo, em primeiro lugar, Deus. Deus é adorado, Deus é louvado. Nós devemos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá. E uma dessas bênçãos é justamente a bênção da nossa provisão. Ora, essa é uma preocupação muito comum da humanidade. Nós que vivemos aqui, mesmo cristãos, temos essa preocupação de cuidar da nossa saúde, da nossa segurança, do nosso bem-estar, de um modo geral, inclusive, nossa segurança alimentar. É uma preocupação constante do ser humano. Devido, inclusive, a essas questões da guerra entre Rússia e Ucrânia, que atinge toda a Europa, e a crise do gás que está acontecendo lá, há o medo real dos europeus de passarem dificuldades, tanto no inverno, que já se aproxima, portanto, o frio, e também preocupação quanto aos gêneros alimentícios. Portanto, a preocupação de enfrentar uma situação de fome, ou de enfrentar uma situação de insegurança alimentar, o que é diferente de, concretamente, passar fome, porque a insegurança alimentar é você não ter certeza se vai ter comida amanhã, mas hoje você tem comida. Agora, quem passa fome, como diria o sociólogo Betinho, já de saudosa memória, quem tem fome tem pressa. Passar fome é para agora. Precisa resolver agora. E é por isso que Jesus coloca em perspectiva essa questão da segurança alimentar. Ele fala aqui do pão. É claro que o pão que ele está se referindo aqui, a gente pode conhecer um pouco em nossa cultura, como esse pão sírio. Não era o pão como nós costumamos comer hoje, o pão francês, com manteiguinha, com café e leite. Não é esse tipo de pão que ele se refere. O pão era a comida mais básica da cultura em que Cristo estava inserido. Então, quando ele fala em pão, ele se refere àquele pão, ao modo sírio, que você consegue abrir e colocar algum recheio lá dentro. Era aquele pão que ele se referia. Então, ele diz que o pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. E é interessante que o modo como está construído na língua grega, porque o Novo Testamento inteiro foi escrito na língua grega, e o modo como o texto está construído, a palavra que aparece em grego ali, ele se refere ao pão que eu preciso hoje, mas também o pão que eu precisarei amanhã. Então, aqui ele está se referindo, nesse pedido, na oração modelo que ele faz ao pai, ele está nos ensinando que eu devo pensar na minha provisão para o dia e também ter em perspectiva e colocar diante de Deus a minha provisão que ainda virá. É interessante como a gente percebe, percebendo esse detalhe, a gente vê que aqui o grande know-how histórico que Jesus está se referindo é lá no Antigo Testamento, quando Moisés estava com o povo lá, saindo do Egito, enfrentando o deserto, e Deus envia para a provisão do seu povo, para o provisionamento do seu povo, o Maná. E é interessante que tanto o Maná para todo dia caía no mesmo dia, mas na sexta-feira o Maná caía em porção dobrada, porque no sábado, em respeito à própria ordem que Deus havia dado a Moisés mesmo, ele não faria cair o Maná para que o povo aprendesse a descansar no sábado e não tivesse que ter o trabalho de colher a porção do sábado do Maná no meio do deserto. Então, Deus lá, naquele momento do deserto, ele provisiona o Maná para todos os dias, cada dia tendo a sua porção normal, a sua porção suficiente para cada família, para cada pessoa no próprio dia que precisa de provisionamento. Mas tinha o dia, sexta-feira, que o provisionamento era também para o dia seguinte. Portanto, é Deus cuidando do seu povo em cada momento, inclusive contando com o dia seguinte em certas situações. E aqui o que Jesus está dizendo é tanto o pão nosso de cada dia, o pão nosso que cabe àquele dia, àquele provisionamento certeiro, adequado, próprio para o dia em si, quanto também se surgir a necessidade, eu posso também de vez em quando receber um provisionamento a mais. Para que com esse provisionamento a mais eu consiga ter segurança alimentar, inclusive no dia seguinte. E é muito interessante a gente perceber enquanto que no provisionamento de Deus para o povo na época de Cristo, comida era algo muito sério. Eles não comiam várias vezes ao dia. O povo na época de Cristo, por isso que eles andavam bem mais esbeltos do que eu. Porque eles comiam uma refeição por dia, no máximo duas, mas em geral na maior parte das vezes uma. então era um provisionamento de pão, talvez um peixe temperado com mel, era assim que temperava, peixe com mel devia ser uma delícia, mas era assim que eles comiam. E então eles tinham esse provisionamento para o dia. Quando era a época da colheita, aí tinha um pouco mais de abastança. por isso que eles faziam a festa da colheita. É uma felicidade só. Comer é coisa séria para o povo de Deus, ainda é. Mas sempre foi assim. Agora, quando ele fala que o pão nosso de cada dia, o pão é nosso, o provisionamento não é para uma pessoa egoisticamente, é o pão da comunidade. É a provisão para toda a comunidade de fé. Ou seja, ali envolve também a preocupação, a oração pelo provisionamento do país, da nação. Cabe a nós clamarmos a Deus pelo provisionamento da nossa nação, que saia também das outras nações do mundo. o pão nosso de cada dia, o pão nosso que é compartilhado, o pão nosso que diz respeito ao modo como nós, enquanto indivíduos e enquanto nação, precisamos ser provisionados. E a fonte desse provisionamento é o próprio Deus. O pão também é nosso, porque ele não é egoisticamente privativo para mim, mas eu preciso na verdade aprender a compartilhar, colocar diante das outras pessoas que fazem parte da comunidade da fé o quanto Deus quer que com abundância que ele me dá que eu esteja compartilhando com aquele que tem pouco. O provisionamento de Deus, portanto, atinge todo o grupo. Por isso o pão é nosso, porque ele é o pão que é recopartilhado, que é repartido, que é multiplicado na bênção dessa vivência em comunidade. E o pão nosso é de cada dia, porque é o provisionamento diário. É como Deus quando chamou a Abraão, antes de se tornar Abraão, eu chamo Abraão e vai dando a ele passo a passo paulatinamente no caminho que ele tinha que seguir até chegar à terra prometida, até chegar a Canaã. Deus não revelou o mapa inteiro como se fosse o Google Maps ou se fosse o Waze da época antiga para que Abraão soubesse cada passo que ele daria, mas já visualizando o final. Abraão não sabia onde ele chegaria no final. Ele estava aprendendo a confiar em Deus a cada passo, a cada dia e olha, durou 20 anos para que Abraão pudesse receber o seu filho da promessa, o filho Isaac. Teve dificuldades e percalços ao meio do caminho. Mas Abraão teve que aprender passo a passo, dia a dia a confiar em Deus. Por isso, o provisionamento é nosso, não é meu apenas, é nosso. Por isso, o provisionamento é diário, porque é a porção exata para o dia. Isso, então, levando-nos a entender que precisamos aprender a confiar em Deus dia a dia, para toda a nossa vida, inclusive, para o mais básico do nosso provisionamento. E, às vezes, vai acontecer de que a ação que Deus tem de nos provisionar o alimento tenha que ocorrer também com um pouco a mais para o dia seguinte. Então, o pão de amanhã, nesses casos, o pão de amanhã me dá hoje. É isso que Jesus também ensinou a gente a orar nesse texto como está no original em grego. O pão de amanhã me dá hoje. Eu preciso dessa bênção hoje. e tão pouco que o Senhor reservou para me dar amanhã, adianta aí o processo e, se possível, me dá hoje. E como o contexto aqui é de reino de Deus, o reino que Deus preparou para amanhã de bênção, o céu, a bênção eterna, a vida eterna, completa e total em Cristo Jesus, Ele também, às vezes, nos dá esse provisionamento hoje, enquanto ainda estamos laputando na terra. Os irmãos têm experimentado, assim como todos nós aqui, assim como eu, assim como o pastor Hidauro, temos experimentado aqui na nossa igreja uma leveza na hora que cultuamos a Deus. Uma alegria profunda em nosso coração quando abrimos os nossos lábios para adorar o Senhor para receber a palavra, um estado de graça e de bênção que é típica do avivamento espiritual. Nós temos recebido isso. Esse é um pouquinho, é uma fagulhazinha da graça eterna do céu que Deus tem nos preparados. já temos experimentado um pouquinho hoje desse pão celestial maravilhoso que receberemos amanhã. a graça de Deus nos alcança até mesmo nesse aspecto e nos adiantar algumas bênçãos para que a gente não esmoreça na fé para que a gente não perca a fé para que a gente continue andando com os olhos fitos em Deus sabendo que lá na frente a provisão completa total e eterna virá ainda que aqui eu consiga ter apenas alguns lampejos dessa bênção dessa glória de Deus. Então o que aprendemos que aprendamos a orar como o Senhor Jesus nos ensinou o pão de amanhã dá-nos hoje então a nossa nossa fé vai crescendo vai aumentando eu vou confiando em Deus como lemos aqui no começo do culto no salmo 23 versículo 1 o Senhor é o meu pastor nada me faltará o provisionamento de Deus virá a mim todos os dias inclusive se eu precisar que o provisionamento venha antecipado ele virá porque Deus sabe conhece todas as minhas necessidades é uma bênção espiritual Deus te provisiona meu irmão uma bênção na saúde física Deus te provisiona uma bênção na sua vida financeira Deus te provisiona seja qual for a sua necessidade seja qual for a sua dificuldade Deus te provisiona em nome do Senhor Jesus Cristo guarda isso no seu coração e o pão nosso de cada dia nos dá hoje eu espero amanhã mas eu também espero hoje porque o Senhor me abençoará amém Shalom quero falar sobre o livro revelações originais do Salmo 23 nesta obra o reverendo Davidson Bignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23 todo livro é melhor compreendido em seu idioma original em sua época original e em seu local original estamos distantes dos três no que diz respeito a Bíblia assim como o pastor guia as ovelhas o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que infelizmente se perdem em português numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo e uma interpretação sóbria sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara aqui não é o caso realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro as minhas já estão guardadas no cofre você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23 espero que este livro seja um refrigério para a sua alma assim como foi para a minha e que você entenda que mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora o divino pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas assim para ter uma boa leitura acesse o link na descrição muito bem agora eu gostaria de ver a sua participação entre em contato comigo compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição eu sou Davidson Binhon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas mas com interpretações erradas se você então está pensando em compreender a sua bíblia com segurança não deixe de assistir a mais episódios como este aqui então assine o canal acione o sininho curta comente e também compartilhe ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet que Deus abençoe os seus estudos paz e bênçãos sobre a sua vida adençoe amir 最後 eu a l finishing en e e Legenda Adriana Zanotto